Música Cada credo, cada igreja, cada denominação é deixada completamente para fora absolutamente não há lugar para elas nada é tipificado no antigo testamento ou em qualquer lugar na bíblia da igreja mas a unidade forçada da torre de Babel essa é a única coisa que tipifica a unidade porque foi por Nimrod, um homem mau que foi e forçou todos os países pequenos para irem a um lugar e esta grande torre era a adoração religiosa, claro mas não considerada na palavra de Deus assim que é aí onde se vê religião denominacional tipificada a torre de Babel no antigo testamento o que esta religião certamente foi uma religião mas não a religião da palavra de Deus Deus não escolheu colocar o seu nome em nenhuma denominação quero a escritura para isso, se for sei que alegam que ele colocou mas ele não colocou ele não pode colocar o seu nome em muitos lugares porque ele disse que colocou o seu nome em um lugar e esse tal lugar cada uma das nossas denominações quer dizer que ela é esse lugar mas é contrário mas onde ele colocou o seu nome agora, ele, qual é o seu nome primeiro? teremos que, nome, encontrar qual é o nome de Deus antes de podermos encontrar o que é que ele está colocando no lugar agora, encontramos que ele tinha muitos títulos ele é chamado, ele foi chamado pai que é um título e ele foi chamado filho que é um título ele foi chamado Espírito Santo que é um título ele foi chamado Rosa de Saron que é um título Lírio do Vale, um título Estrela da Manhã Jeová Jiré Jeová Rafa sete nomes diferentes compostos de redenção e todos eles eram títulos nenhum deles era nome mas ele tem um nome quando ele se encontrou com Moisés ele ainda não tinha um nome e ele disse a Moisés eu sou o que sou e quando vemos Jesus na terra falando em Hebreus capítulo 6 perdoe-me, São João capítulo 6 ele disse eu sou o que sou eles disseram ora, tu és homem de não mais de 50 anos de idade e diz que tu viste Abraão ele disse antes de Abraão ser eu sou e eu sou e eu sou era aquele a sarça ardente e a coluna de fogo que estava na sarça ardente lá nos dias de Moisés o eu sou o eu sou e agora encontramos que Jesus disse também eu vim em nome de meu Pai e não me aceitai então o nome do Pai deve ser Jesus isso mesmo o nome do Pai é Jesus porque Jesus disse que sim levo o nome do meu Pai venho em nome de meu Pai e não me aceitai então o seu nome era Jesus e Gabriel o chamou de Jesus os profetas o chamaram de Jesus e ele absolutamente era Jesus antes de seu nascimento até o santo profeta chamou seu nome de Emmanuel que é Deus conosco então Deus se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo e ao assim fazer ele recebeu o nome de Jesus por isso Jesus é o nome e o nome foi colocado num homem não numa igreja não numa denominação não num credo mas num homem ele escolheu colocar o seu nome em Jesus Cristo agora encontramos que então ele se torna o lugar de adoração a Deus onde você o adora mesmo antes dele ter nascido o seu nome foi chamado Jesus foi tão importante que é comunicado a sua mãe pelo anjo Gabriel que seu nome seria chamado Jesus filho de Deus o que ele era aí o temos então é este só é este para ele só o lugar de adoração escolhido por Deus o lugar de Deus escolhido Deus escolheu se encontrar com o homem não foi numa igreja não em uma denominação não em um credo mas em Cristo esse é o único lugar onde Deus se encontra com o homem e ele pode adorar a Deus é em Cristo esse é o único lugar não importa se você for metodista batista católico protestante seja o que for há somente um lugar que você pode corretamente adorar a Deus que é em Cristo Romanos 8.1 disse portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito esse é o Evangelho podemos discordar quanto a credos podemos discordar quanto a teorias feitas pelo homem você pode ir a uma igreja metodista você tem que ser metodista uma batista batista uma católica católico mas uma vez que você seja batizado em Cristo retorna-se membro do seu corpo não há distinção as paredes do meio da partição são derrubadas e você está livre porque você está em Cristo Jesus e você adora a Deus em espírito e em verdade quando você está em Cristo Jesus é plano de Deus você adorá-lo em Cristo Jesus e você está 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 em Cristo Jesus